Item 17, processo 48.519.22.2014.33. Resultado da audiência pública número 60 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a agenda regulatória indicativa da ANEL do Bienio 2015-16. Diretor relator, doutor José de Rosa. A ANEL Público Ordinário do dia 4 de 11 foi aprovada a instalação da audiência pública número 60 por intercâmbio documental, com o período de contribuições entre 5 e 19 de 11, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a agenda regulatória indicativa da ANEL no Bienio 2015-16. E por meio de nota técnica número 2, com esse monte de superintendência aí, de 4 de 12, analisou as contribuições recebidas, resultando a proposta final da agenda regulatória indicativa para o Bienio, ora submetida à aprovação da diretoria. nota técnica em questão, também trouxe a avaliação contra a execução da agenda regulatória indicativa do Bienio 2014-15, aprovada pela portaria 2976, de 10 de 12, de 13. 13 não, aqui é 14. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do resultado da audiência pública da agenda regulatória, fundamento no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, e no artigo 16.4 do Regimento Interno da ANEL, a procuradoria examinou a minuta de portaria e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Recebi uma correção. É 2003, sim, porque é para o Bienio 14-15, então tem que ser em 2003, está certo. Então, a agenda regulatória do Bienio 14-15, estava prevista 42 atividades para a execução no ano de 14, das quais apenas 3 foram concluídas. 20 encontram-se em andamento, uma foi cancelada e 18 foram deslocadas para a agenda do próximo Bienio. Das 26 atividades previstas para 15, nenhuma foi finalizada antecipadamente. 10 estão em andamento, 4 foram canceladas e 30 foram transferidas para o próximo Bienio. E atendendo a determinação de diretorias, adotou-se o indicador de efetividade para a agenda regulatória da ANEL de acordo com o percentual. Então, está aí, eu acho que nós estamos nesse momento ruim, porque se é abaixo de 40% é ruim, então nós estamos ruim. Considerando que o percentual de execução das ações previstas para o ano de 14 foi inferior a 40%, o fato aponta para um grau de efetividade do cumprimento das atividades classificadas como ruim. Tal constatação exigiu a necessidade de aprimorar o procedimento do cadastramento das atividades da agenda regulatória antes de submeter a audiência pública. E nesse ponto, destaca-se a distribuição antecipada do processo que permitiu a participação efetiva desse relator desde o início da estruturação da proposta da agenda. Destaco também a análise prévia junto a cada uma das unidades organizacionais, visando dar maior aderência aos objetivos estratégicos e as metas institucionais, bem como obrigar as demandas resultando do comando legal ou determinações da diretoria quando cabíveis, o que consumiu um tempo maior na fase de análise crítica das atividades, com o principal benefício é o compromisso com o alcance dos resultados. E esses aspectos encontram-se melhor detalhados na anexa 1 da nota técnica. Esse daqui, na verdade, foi um trabalho muito forte da minha assessoria, mandada pelo Veras. Assim, tem-se, por expectativa, a melhoria da efetividade e da execução das atividades da agenda regulatória do BN 1516. E a agenda regulatória 2015-2016, da nota técnica nº 1, dessa mesma forma que tem um monte de superintendência, que subsidiou a abertura da audiência pública, constaram 46 atividades de regulação propostas para o BN 1516. E resultaram, da audiência pública, 222 contribuições de 30 entidades, das quais 59 foram aceitas, 42 aceitas parcialmente e 99 não aceitas. E 22 demandaram ações fora do âmbito da competência da ANEL. Das contribuições aceitas e parcialmente aceitas, resultaram a adequação de prazo e inclusão de três atividades na proposta. Esse número evidencia a efetiva participação de condicionários e de agendas do setor, assim como da sociedade em geral, e o interesse desses atores no aperfeiçoamento desse instrumento transparente dos processos envolvidos da ANEL, que é a agenda regulatória. Então é bacana, né? Quer dizer, é uma proposta nossa, mas a sociedade tem nos ajudado a aprimorar dos pontos de interesse. As contribuições classificadas como aceita e aceita parcialmente, geraram necessidade de adequar a descrição das atividades ou de prazo. Agregaram e incluíram atividades não previstas na proposta original. E no presente caso, foi proposta uma agenda com abrangência de dois anos, uma vez que certas atividades exigem mais que um ano civil para sua conclusão. característica que justifica a natureza. Aqui embaixo, se vocês observarem, tem aqui quais foram as empresas que estão aqui no rodapé que foram, que contribuíram, né? Então eu acho que é interessante. Bianual da agência. Nesse contexto, optou-se por uma programação bianual de atividades, porém utilizando-se uma janela móvel de um ano para fim de acompanhamento da execução das atividades. Assim quanto a execução, sugere-se que, além das avaliações parciais e trimestrais, ao final de 2015, se faça a avaliação anual das atividades realizadas ao longo do ano, de modo a subsidiar a proposição da agência para o biene o seguinte. O anexo 4 da nota técnico nº 2, 14, parte integrada do presente de voto, apresenta o resumo do cronograma da agenda regulatória indicativa para o biene 1516, após a consolidação das contribuições recebidas na AP 060. E, por último, considerando os aprimoramentos introduzidos no processo de construção da agenda regulatória 1516, entendo que a SMA deve permanecer como área responsável pela elaboração e acompanhamento sistemário das atividades relacionadas à agenda regulatória, cabendo-lhe, nas próximas edições, promover o contínuo aperfeiçoamento, exemplo, da padronização da linguagem utilizada para a descrição das atividades e do aprimoramento da legenda informativa das tabelas de atividade. Aqui eu estou fazendo a proposta de a gente fazer uma avaliação no final do ano, diferentemente que nós não temos feito, só a gente ver o que foi efetivamente cumprido ou não. Mas, nesse caso, eu estou propondo já para 15, a gente fazer uma avaliação ao final do ano. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto por aprovar a agenda regulatória indicativa do biene 201516, nos termos da minuta da portaria anexa. É o voto. Em discussão. Eu acho esse item de uma relevância muito grande, porque dá uma visibilidade da agenda regulatória da agência no próximo biene. Em setembro, eu fiz uma avaliação do que tinha sido previsto para 2014 e percebi um baixo índice de realização. Então, observa que tudo isso é fruto de que não basta só planejar. É importante que a gente faça um acompanhamento sistemático para avaliar se aquilo está sendo considerado. E percebi também que algumas coisas que estavam sendo colocadas na agenda de 2014 não tinham sido previstas. Quer dizer, você encontra itens que foram previstas e não foram realizados, você encontra itens importantes que estão sendo realizados e que não tinham sido previstas. E um outro aspecto que também deve ser considerado é a capacidade de homem ouro disponível na agência para fazer a agenda regulatória. Então, muitas vezes a sociedade propõe, tem uma certa urgência, mas é importante aí fazer uma matriz de prioridade, considerando a disponibilidade de recursos humanos para cumprir aquela agenda. Então, essa proposta é uma proposta que está sendo apresentada, mas é importante verificar se a capacidade de recursos que nós dispomos é suficiente para atender o que foi previsto na agenda regulatória do BN 2015-2016 e se for o caso a gente fazer uma prioridade daquilo que essencialmente deve ser constar na agenda regulatória. Porque uma vez que a gente publica isso, fica, de certa forma, um certo desgaste se for publicado e não for cumprido. Isso, na verdade, foi um dos pontos que foi bastante discutido com as áreas. Então, é a capacidade humana de execução. E todas as propostas que estão colocadas aqui, eles quase juraram de perjuntos que vão fazer. Então, é difícil, porque são as áreas as responsáveis por colocarem isso aqui. O que nós fizemos foi um trabalho exaustivo de ver realmente a factibilidade por parte das áreas. E elas nos asseguraram que estariam aptas e com condições de executar. A minha percepção é que eu acho que esse processo ainda não está bem estruturado dentro da agência. Inclusive, talvez, devesse alocar em uma área. Estou aqui, não sei qual é a melhor área, não. Mas isso tem acontecido um certo rodízio. Eu acho que tanto a instrução em termos da definição da agenda, a discussão. E depois esse monitoramento, não é uma checagem periódica, um monitoramento de que essa agenda, de fato, primeiro foi concebida e foi assumido compromisso que cabe dentro dos compromissos. E depois esse acompanhamento para ver o nível de realização, ou a justificativa, porque não estamos conseguindo realizar a gestão desse assunto. Talvez caiba e depois a gente fazer uma discussão em torno dessa questão. Mas eu coloquei aqui, a gente mantém na SMA, Romeu. Eu não sei se é na SMA, é isso que eu estou colocando a dúvida. Porque eles têm feito um belo trabalho. Não, não se trata de fazer um trabalho bem feito ou não. Não é esse o ponto que eu estou dizendo. Estou dizendo que, não sei se é na SMA, não estou dizendo que não é. Estou dizendo que esse assunto, por exemplo, me ocorre talvez a Secretaria-Geral. Me ocorre, mas isso é o curso que eu falo. Não precisamos fazer essa discussão agora, mas a minha observação é de que talvez valesse depois a gente fazer uma reflexão. Então, primeiro para desenhar melhor o processo, não só de definição, mas de monitoramento, de acompanhamento, eu estou imaginando que isso precisa ser revisitado. Pode ser até que continue na SMA, mas eu tenho dúvida com relação a isso. A minha percepção é que é um processo que ainda não está bem desenhado, não. A minha visão, pode ser que eu esteja aqui com a visão equivocada, entendeu? Não é no sentido da SMA não estar fazendo bem feito. Eu acho que está, eu também acredito que esteja fazendo bem feito. Mas assim, olhando para a nossa estrutura, eu coloco essa dúvida. É mesmo a SMA melhor local para alocar essa responsabilidade? Tenho dúvidas. Nós temos, vamos ter um momento oportuno para discutir isso aí, mas eu acho isso que tem uma certa correlação com o planejamento estratégico, sabe? Tem. Então, na medida que, e até alguns itens dessa agenda regulatória, ela está dentro do estratégico da Copa. E como nós estamos fazendo algumas alterações de atribuições, pode ser que isso caiba agora na Secretaria-Geral, sabe? Aliás, ela tem tudo a ver com o planejamento estratégico. Ela precisa ter absoluto alinhamento e tal e tal. Bem, mas como sugere, então, o Reivo, eu acho que nessa discussão a gente aprofunda isso. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por aprovar a agenda regulatória indicativa para o BN 2015-2016. Próximo item.